Calcinha Preta Gostaria de saber onde você está Hoje é noite, você não vai acabar Sozinha Nexidez Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-los sozinhos? Como deixá-los sozinhos? Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é Demais Calcinha Preta Dormir com você Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-los sozinhos? Como deixá-los sozinhos? Como deixá-los sozinhos? Como deixá-los sozinhos, como deixá-los sozinhos, amor, como deixá-los sozinhos, amor, como deixá-los sozinhos, amor, como deixá-los sozinhos, amor, como deixá-los sozinhos, amor. Enquanto eu esperei, dormi com você hoje à noite Não se apreta Eu briguei, estava fora de mim Tanto que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo, 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 amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Calcinha frita Eu briguei, estava fora de mim Tanto que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo, 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 amo Onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você Espere e não vá Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Cavaleiros do forró Não é que se diz Não é que se diz Espere, meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta Não adianta me pedir Adeus, eu já vou Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Não adianta me pedir Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito Uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere, não vá Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Pai Oi filho Ela tava no avião